Correio Deselegante na Band News FM. Julino, Mônica deu uma bola ainda agorinha. Uma bola? O que é isso? Fumou um bamba. Ah, não tô entendendo isso que eu falei, né? Fuma um, toma um chá. Fuma um, toma um chá. Quando tem cashback, você fica só com back. Oito da manhã, hein? Deixa o cash de pra lá. Agora há pouquinho a gente noticiou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, né? Aí dois ouvintes escreveram aqui, o Gustavo Barros. Se a Polícia Federal fizesse uma operação especial na Band e colocasse o nome de Operação Chatonildo de Galocha... Ah, lá vem. Quem seria o alvo? Fica a dúvida no ar. E o Fernandes? Foi além. Se tivesse uma operação na Band, o alvo seria o Rivotril. Operação Lesa Rádia. Ah, boa. Trastei. O Jefferson, não contém ironia na mensagem dele não, tá? Hum. Ricardo Boechat teria vergonha do jornalismo que a Band News se tornou. Amava ouvir a Band News todas as manhãs. Hoje lamento tudo o que ouço. Deixa o Boechat em paz. Deixa o Boechat descansar em paz, pelo amor de Deus. Gabriel. Hum. Megali, Megali. Se for mais uma invenção, vocês não teriam coragem para vir me prender, Megali. Vejam o que vocês fazem com as crianças de sete anos. O diabo mata. Mas vocês, isto é o menos pior. Tá? É um ponto, tá? Aí é a questão. Gabriel, se esforçou para escrever a última mensagem e caiu morto. O Alexandre escreveu o seguinte. A Carla é meu sonho de doce de leite. A Sheila, meu sonho de creme azedo. Não, mentira. Só sonho de creme. E o Megali, uma Carolina vencida e sem recheio. Aquela bucha, sabe? Dá uma decepção. Nossa. Bonita, mas aí se come, aquela coisa show, moleguinha. A Carla ficou na geladeirinha, né? Mas depois ele manda, viu? Brincadeira, Megali. Competentíssima. Mais uma série de Brasília. Carla Bigato, quer ser o meu 8 de janeiro? Entrar na minha vida e bagunçar tudo? Ah, chega arrombando. Amei, sério. Quebra tudo. Beijo, Mônica, até segunda.